Vamos seguir estudando o Regimento Geral da Unesp, continuando a falar da congregação, artigo 40, destaquei três incisos, porque são muitos incisos, então para ajudar no estudo, na compreensão, a gente une incisos que tenham um pouco a ver, de repente por palavras-chave, no caso aqui, departamento, e olha que interessante, como eu sempre disse, da importância da congregação na vida do professor, do docente, porque já estudamos em vídeos anteriores, que a respeito de admissão, dispensa, transferência de professores, lá está a congregação, para falar de concursos de pessoal docente, dos professores, lá está a congregação, e olha que, agora vamos falar de departamento em relação à congregação, então, artigo 40, cabe à congregação, inciso 7, opinar sobre as propostas de admissão, transferência, dispensa ou renovação de contrato de pessoal docente, ouvido o departamento interessado, vê que interessante, onde está o professor dentro da unidade universitária? Ele está dentro de um departamento, porque o departamento, ele vai reunir disciplinas que tenham a ver, de repente, conteúdo programático, por assim dizer, de maneira simples, né? Então, no departamento, há várias disciplinas, e um professor da aula daquela ou de outra disciplina, dentro de um departamento determinado. Então, de repente, é preciso admitir um professor, ou transferir, ou dispensar, ou renovar o contrato de alguém desses professores dentro do departamento, então a congregação vai opinar a respeito disso. A congregação é o quê? É um órgão da unidade universitária, assim como existe a reitoria na administração central, na Unesp como um todo, na unidade universitária existe a diretoria, que é o executivo da unidade universitária, e a congregação é o legislativo da unidade universitária. Vê que interessante? Então, está falando de departamento ali, assim como no inciso 14. Cabe à congregação aprovar e coordenar os planos de trabalho didático e técnico-científico elaborados pelos conselhos de departamentos. Cada departamento também tem ali um órgão colegiado, que se chama Conselho do Departamento. Cada departamento tem também um chefe de departamento, é a chefia departamental. E assim a gente vai compreendendo esta legislação tão importante. Então, na unidade universitária tem a diretoria, o executivo, tem a congregação, que é o legislativo. Na unidade universitária há departamentos. Vamos supor que exista um departamento chamado Departamento de Produção, e exista outro departamento chamado Departamento de Clínicas. Tem o chefe departamental de um e do outro. Tem o conselho do departamento de um departamento e do outro. E isso é interessante pensarmos, porque na congregação, lembram-se, há membros e entre os membros estão os chefes dos departamentos. Se a unidade universitária tiver três departamentos, na congregação haverá três chefes de departamento, representando seus respectivos departamentos. inciso 27, aprovar os regulamentos dos departamentos e de outras unidades auxiliares integradas às escolas. As escolas aqui é um termo que está no sentido de faculdade, a isso se refere. Então, a congregação, cabe a ela aprovar regulamentos dos departamentos, como eu exemplifiquei para vocês, e de outras unidades auxiliares. Por exemplo, na Faculdade de Medicina Veterinária de Arasatuba, como unidade auxiliar, existe o Hospital Veterinário. Então, existe um regulamento do Hospital Veterinário em Arasatuba, na Faculdade de Medicina Veterinária, quem aprova o regulamento desta unidade auxiliar, é a congregação, e quem aprova o regulamento do departamento, tem um departamento de clínica, tem um departamento de produção, ambos os regulamentos serão aprovados pela congregação. E vamos lendo já, porque depois que falamos todos os incisos sobre a congregação, falaremos sobre a diretoria, depois sobre os departamentos, e vê lá, artigo 44, Os departamentos vão reunir o pessoal docente para os objetivos comuns do ensino, da pesquisa, da extensão de serviços à comunidade, e como órgão de articulação didática e técnico-científica, terão suas atribuições fixadas neste regimento geral e no regimento de cada unidade universitária. Eu trouxe esse artigo 44 para você ver ali a redação, quando fala que o departamento é um órgão de articulação didática e técnico-científica. E tem a ver com a redação do inciso 14, do artigo 40, que fala sobre a congregação, que cabe à congregação aprovar e coordenar os planos de trabalho didático e técnico-científico elaborados pelos conselhos de departamentos. Vê como um inciso faz a gente lembrar de outro, ou um artigo faz a gente lembrar de um outro inciso, e assim a gente segue estudando o regimento geral da Unesp. e assim a gente segue estudando o regimento geral da Unesp. E aí